O SOS Consumidor de hoje conta a história dos recém-casados. Fábio e Natasha, eles mobiliaram a casa nova antes mesmo dela ficar pronta. Um ano se passou e o casal recebeu apenas metade do que comprou. E o pior, parte dos móveis nem foi montada. Então, o SBT Manhã chamou o nosso repórter João Fernandes para tentar resolver mais esse problema. Será que ele conseguiu? Veja. Olá César, o SOS Consumidor de hoje está na zona leste de São Paulo. Olha só, no lugar do sofá, um colchão de solteiro para poder assistir televisão. A mesa ainda não chegou. As cadeiras que eles compraram separadamente, elas já chegaram. Então, o jeito sem mesa é comer aqui no balcão, fazer as refeições aqui no balcão. Aliás, o balcão, os móveis aqui da cozinha, da área e também do banheiro, foram as únicas coisas instaladas até agora. A Natasha, o Fábio, vocês se casaram há pouco tempo. Em outubro, esperavam aí. Está tudo pronto já no final do mês, no comecinho de novembro. Porque quem é que se casa, quer receber a visita em casa, quer receber os parentes. E isso não está sendo possível para vocês? Até o momento a gente não conseguiu trazer ninguém em casa por conta disso. É desagradável a gente trazer e não ter um lugar para você servir um jantar para a pessoa, assistir um filme, alguma coisa. Estive no contrato que vocês gastaram um pouco mais de 12 mil reais. Quase 13 mil reais compraram móveis para a cozinha, para a área, compraram também para o banheiro e para o quarto. Eles deram o prazo para poder entregar, para poder fazer a montagem. O que eles falaram para vocês na hora lá da venda? É, eles informaram que ia ser 45 dias úteis para entregar os móveis e montar. E não cumpriram o prazo. Situação complicada, né, doutor? Bruno Bores, advogado especialista em direitos do consumidor. Olha só o transtorno que o casal acabou de se casar agora, mudar para apartamento. É verdade, João. Se a gente analisar aqui o contrato, eles até mencionam que o contrato vai respeitar o corre de defesa do consumidor. Mas, ele foi elaborado de forma unilateral. A multa que a empresa colocou em relação ao casal é uma multa elevada, uma multa de 30%. E aí você vai perguntar para mim, mas, então, doutor, deve ter uma multa também para quando a empresa não cumpre com as suas obrigações. Se a empresa não cumprir, não tem multa. Não se demos conta disso, dessa multa que só tinha para a gente e não para eles. E agora, o que fazer? É complicado. Quando fechamos o contrato, achamos que a empresa era uma empresa idônea e iria cumprir com o prazo que ela deu de 45 dias úteis para entregar e montar os móveis. Doutor Bruno Bores, qual o direito, nesse caso, dos dois, do Fábio e da Natasha, doutor? Bom, João, a primeira coisa que eles têm que fazer, e já fizeram, é reclamar com a empresa. Então, a empresa tem que cumprir a obrigação dela de terminar a instalação dos móveis que foram comprados. O prazo de instalação era de 5 dias pelo contrato que eu analisei aqui e até que o Gilson mostrou para vocês. Já foi faz tempo. Já foi faz tempo, o prazo não foi cumprido de 5 dias. Mas, a partir desse momento, o fornecedor teria 30 dias até para resolver o problema. Só que, quando os produtos são de primeira necessidade ou bens essenciais, obviamente uma mesa, um sofá para receber família, etc., para poder se alimentar, é um produto essencial para esse casal. Então, imediatamente, a empresa deveria ou colocar uma mesa provisória para eles, um sofá provisório, até chegar ao sofá de fábrica. Então, eles podem optar em exigir o adimplemento do contrato ou desistir do contrato e receber o dinheiro de volta. A gente só quer o que a gente comprou. Vocês pagaram, inclusive, já acabaram de pagar. Já, já está tudo quitado, já pagamos tudo. Se até agora eles não deram resposta, doutor, vamos até lá então? Vamos chegar até a loja e tentar ter uma resposta, pelo menos um prazo. Já estamos na avenida Águia de Aia, em Artur Alvinas, na zona leste de São Paulo, aqui que fica uma das lojas do grupo. No caminho para cá, a Natasha e o Fábio estavam me contando que, nesse período de entrega, não entrega, os móveis, houve uma quebra na sociedade, né? Eram dois sócios, eles se separaram, o que piorou a relação, né? Um ficou jogando para o outro, só piorou, hein? Só piorou. Falavam que a gente tinha que falar com um dos donos, na verdade não era, e isso o prazo foi passando. O cliente não tem nada a ver com isso, né, doutor? Se houve uma quebra de sociedade, o cliente não tem que pagar por isso. Não tem nada a ver com isso, João. Se houve um problema interno na empresa, qual é o problema do consumidor? O que envolve o consumidor? Ele tem que receber o produto dele na forma que ele comprou. Depois de algumas conversas, né, para tentar resolver o caso da Natasha e também do Fábio, estou com o Anselmo, que é o diretor executivo do grupo. Você ouviu a história deles, né? Mas não dá para ficar assim, né, Anselmo? Não, tudo será resolvido. O Grupo Zog é um grupo idôneo de 38 anos no mercado. Possuímos 15 lojas e atendemos todos os nossos clientes com excelência. As pendências que foram ressaltadas aqui, todas elas serão resolvidas. Entramos em acordo, colocaremos pessoas responsáveis tecnicamente para a resolução de tudo e eles já vão poder usufruir plenamente de todos os móveis instalados na casa deles. O prazo que você deu para a gente lá dentro é até o dia 15 de dezembro. Tudo prontinho? Tudo montado? Tudo pronto, tudo montado até dia 15 de dezembro. Para vocês, o Anselmo já disse que vocês concordaram, né? Para vocês está tudo bem, então? Vocês vão agora de imediato já a alguma loja do grupo para poder escolher um sofá que estiver lá, que for de acordo, que for do gosto, já pega e já leva embora, pronto, entrega. Uma mesa também, para vocês, está tudo legal para vocês, Fábio? Sim, sim, proposta aceita. Para você, Natasha, será que agora o casamento vai começar direitinho? Agora a gente já vai conseguir fazer um jantar, com uma mesa, com um sofá e o pessoal vai poder ir lá em casa para conhecer. O SOS Consumidor do SBT Manhã vai acompanhar isso, hein? Por favor. Promessa é promessa. Por favor, promessa será cumprida. Muito obrigado, Anselmo. Esse é o direito do consumidor, ele tem que reclamar.